Olá pessoal, então tá aí, vamos continuar o nosso jogo aí Vampire Vamos ver pra onde a gente vai Então não sei, tem que procurar Esse mapa aqui dá uma enganada Good evening, good evening, doctor I don't think we've been introduced yet My name is Pimbo Kimps And I'm Dr. Jonathan Reed Dr. Swansea Well, it's a euphemism that will help you appreciate it, doctor Goodbye, Ms. Hawkins It's long, long time right There is a ghost on every street It's gone It's gone Who is Ainda não dá Ele tem que falar com o doutor E agora vamos ver onde está esse doutor Não é aquele? Não Não, não é aquele? Não, não é aquele? Não, não é aquele? Boa noite, Dr. Reed É um prazer de ver você Por favor, show me o que você tem Claro, é só trinkets e curiosos Mas eu tenho certeza que eles podem ser usados Eu não entendo Eu não entendo Já? Já Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Não Por que tem muita gente? Porque é um hospital Vem pra só ouvir lá E ouvir ela Eu não entendo Eu não entendo Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu, eu não, não. Então, não, 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 eu, não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?